Olá a todas e todos, eu sou a Estefânia, faço doutorado na FAUSP, a Renata é da EACH USP e a gente escreveu o artigo junto com a professora Karina Leitão, também da FAUSP. Nosso trabalho é sobre assessoria técnica independente no contexto do rompimento da barragem de Fundão, mais especificamente em Mariana. Aqui é uma vista aérea de Paracatu de baixo, logo após o rompimento e essa é a segunda comunidade atingida, depois de Bento Rodrigues. Então o nosso estudo começa na análise dos acordos no intuito de entender o surgimento das assessorias técnicas. Logo após o desastre de crime, em 2016, é assinado o termo de transação e ajustamento de conduta como um processo atropelado sem envolvimento da população atingida e sem envolvimento do Ministério Público. Em 2017, é refeito esse termo e é assinado o termo de ajustamento preliminar com envolvimento do Ministério Público e instituído o direito do Ministério Público aos expertos no tema. Então assessoria técnica para o Ministério Público. Mas só em 2017, com a assinatura do termo de aditivo ao TAP, é instituído o direito de assessorias técnicas pela população atingida e é garantido a centralidade da população atingida no processo de reparação. Em 2018, a assinatura do TAC e governança reforçam os direitos dos atingidos e dá diretriz para esse processo de reparação. Então, retomando, nesse processo inicial do TAC, é estabelecida uma fundação, que é a Fundação Renova, que faria a gestão das ações e programas de reparação, recuperação e mitigação. E só em novembro de 2017 é reconhecido a necessidade de se viabilizar assessoria técnica à população atingida e o princípio da participação e livre escolha das comunidades atingidas para assessoria técnica. Também no termo de aditivo ao TAP, é colocado respeito à centralidade de pessoas atingidas como norteador de todo o processo de reparação. A Renata agora vai entrar um pouquinho no trabalho das assessorias técnicas, que é o estudo de casos que a gente tem acompanhado. Bom, a gente escolheu trabalhar com assessoria técnica do território de Mariana justamente pela nossa proximidade com essa experiência, né? Eu trabalhei na CARITAS, no processo de cadastramento, fazendo aplicação da cartografia social e fazendo vistoria nos terrenos atingidos. E a Stefania trabalhou com o reassentamento, né? Basicamente. Então, assim, bom, para além da questão do assessoramento técnico, né? Na verdade, do acompanhamento técnico por parte da assessoria em todo o processo de reparação, né? Para os atingidos e atingidas, a CARITAS escolheu trabalhar com dois instrumentos que são importantes para entender como foi o trabalho dessa assessoria técnica específica no território de Mariana, que é o cadastramento, que é a reformulação do cadastramento e realizar a sua própria matriz de danos para dar suporte para os atingidos no processo de higienização. Bom, o cadastramento foi dividido em quatro etapas, que é a aplicação do formulário, que foi feita, foi realizada junto, junto com a Fundação Renova, então, um técnico da CARITAS e um técnico da Fundação Renova. A cartografia social, que é um instrumento que foi aplicado pela CARITAS, né? Basicamente, que faz, através do desenho, uma restituição do que que seria aquela perda, aquele dano do atingido. A vistoria foi realizada em conjunto também com a Fundação Renova, e a tomada de termo também é uma, foi um instrumento feito só pela CARITAS. Bom, a tomada de termo é justamente um questionário que investiga quais foram os danos imateriais, basicamente. Portanto, como é que seria essa identização desses dados, né? Basicamente, é, enfim. E aí, é, diante disso tudo, a CARITAS faz um dossiê final para identização dos atingidos, e aí, é, no processo, no processo judicial, identizatória, cada núcleo familiar tem o seu dossiê com todos os elementos, né? Tipo, realizado, é, investigados pela, pela assessoria técnica, e tem os elementos que a Fundação Renova conseguiu também levantar, como sendo, é, o processo, a vida, né? Tipo, que a própria Samarco acabou interrompendo. Bom, a matriz de danos, ela é importante por conta de que ela contrapõe, né? A matriz de danos feito pela Fundação Renova, é, e apresenta valores que são, é, entendidos de forma diferente da Fundação Renova, né? Então, a CARITAS faz um trabalho de valoração, é, que distoa bastante dos valores que a Fundação Renova apresenta na matriz de danos dela. Então, assim, é, tudo isso para dizer que em contexto de violação reiterada no tempo, é essencial que haja um suporte técnico, inclusive, é, para contrapô, né? É, as informações que são recolhidas, é, da perspectiva da mineradora, né? Então, você tem um suporte técnico que dê conta da perspectiva dos atingidos, é essencial. Para além, enfim, de informar e de viabilizar diagnósticos e levantamentos, é, de danos e perdas que contemplam a totalidade e complexidade do tema, né? Tendo em vista o modo de vida da comunidade atingida e suas necessidades reais, né? Até, e é importante no auxílio da formação política, também, dos atingidos, né? Disputas por seus direitos, e ela é essencial para fortalecer a luta daqueles que lutam pela garantia dos direitos, reconhecendo seus limites, né? No entanto, vale dizer que, ainda que haja esforços para o processo de reparação dos atingidos, o trabalho da ATI é um, é muito complexo, né? Dado que, é, acaba que se arrasta no tempo, né? Tipo assim, é um trabalho muito complexo, acaba sendo demorado também, e aí, conflita com algumas urgências dos atingidos pela retomada de autonomia de sua vida, né? E aí, uma pergunta que ficou nesse artigo, é assim, o que pode um processo de assessoramento diante de tamanha violência, né? Basicamente, é isso que a gente tem para dizer, e aí, muito obrigada. Olá, eu sou Antônio Couto, em conjunto com Eliton Renan Coutas e Daniela Pareja Garcia Sarmento, escrevi o artigo O Papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo na Promoção da Política da Artes, o caso de Santa Catarina. O horizonte temporal analisado é de 2017 a 2019. O estudo procura refletir sobre a atuação do Conselho no fomento às ações que promovam o direito à moradia digna, qual o seu efetivo papel neste cenário e como pode contribuir para que os agentes públicos que possuem o dever constitucional de agir para promover a habitação social cumpram com seus papéis. O artigo retoma um pouco do histórico em relação à Lei da Artes, aprovada em 2008, após um longo período de debates e discussões, com grande participação das entidades como o IAB e a FNA. A Lei da Artes era parte importante do Planabe, em construção naquele momento. O surgimento do programa Minha Casa Minha Vida, em 2009, como forma de ativar a economia em meio a uma crise econômica financeira internacional, interrompeu a trajetória da lei e do Planabe, que até hoje apresenta poucos casos efetivos de implantação. Na perspectiva de ampliar as discussões em torno da moradia, no atendimento à sua missão institucional de promover arquitetura e urbanismo para todos e na busca pela ampliação do campo profissional para os arquitetos e urbanistas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil propôs, em 2016, a destinação mínima de 2% do total das receitas de arrecadação líquida para a promoção da Lei da Artes. A determinação do Conselho Federal passou a ser obrigatória aos conselhos estaduais, que, em linhas gerais, aplicaram o recurso para a Artes no fomento financeiro, patrocinando experiências virtuosas ou replicáveis que pudessem instigar ao poder público ou aos profissionais liberais a prática da arquitetura para as camadas mais pobres da população. O CAL de Santa Catarina buscou um caminho distinto, elaborou um plano estratégico para estruturar suas ações no tempo e para que a promoção da arte seja realizada de forma a articular os diferentes atores no campo da assistência técnica no Estado. O PEI-ARTS, sigla pelo qual o Plano Estratégico de Implementação da Artes ficou conhecido, foi elaborado entre os anos de 2017 e 2018, é composto por quatro volumes, sendo eles o Diagnóstico, o Plano, a Legislação e a Cartilha. O volume do Plano Estratégico em si é direcionado à própria atuação do CAL no fomento à artes, com 12 ações previstas e arranjos operacionais, em articulação com diferentes atores. Fundamental citar que um dos aspectos mais interessantes do plano é dividir as ações a partir dos potenciais atores, a saber, o poder público, a academia, as comunidades demandantes e os profissionais liberais. O quarto produto compreende a cartilha didática, que visa pluralizar e democratizar informações sobre esse direito. A partir da compilação e síntese de todo o material produzido, essa composição de volumes e agentes demonstra uma compreensão do Conselho sobre a necessidade de novas estratégias para a efetivação da artes, de modo a mitigar a latente demanda habitacional a partir da colisão de forças entre diferentes atores. Importante citar que este documento foi reeditado pelo CAL Brasil e distribuído em todo o país, como referência na construção de uma política estruturada da artes. Entre as ações promovidas pelo CAL Santa Catarina, podem ser realizadas de forma independente ou articulada, com outras instituições, que emergiram como alternativas às problemáticas e potencialidades observadas no diagnóstico. Cabe ainda destacar que cada ação é construída por um conjunto de metas que podem acarretar o aumento de sua complexidade e o desempenho qualitativo. Cada meta possui definição de prazos para execução, observando uma atuação articulada e transversal do plano, além de indicar o investimento e as parcerias necessárias para uma aplicação efetiva e ascendente. Dentre as ações realizadas pelo CAL de Santa Catarina, a primeira foi uma ampla divulgação pelo Estado, passando por todas as regiões, através de 14 seminários. Após a estação, de aproximação com a demanda, o CAL desenvolveu uma capacitação, uma vez que identificou que a formação era uma das principais lacunas do público participante dos seminários regionais. Foram desenvolvidos também editais de patrocínio para ações de artes, além de acordos de cooperação com municípios, e uma série de outras atividades que alçaram o CAL Santa Catarina ao papel de agente relevante na divulgação da política da artes. Assim como o CAL de Santa Catarina, outros Estados possuem ação exemplar no âmbito da artes, tal como o CAL do Rio Grande do Sul e o CAL do Distrito Federal. Importante constatar que, em um cenário de contenção orçamentária por parte dos agentes públicos, um dos principais debatedores da habitação no país é um conselho profissional. Esse aspecto traz como pano de fundo um poder público omisso e negligente, frente a demandas sociais e obrigações legais, mas também possibilita ao CAL se consolidar enquanto articulador de agentes, de modo a orientá-los sobre possíveis formas de implantar a artes. É a partir da colisão de forças entre os agentes interessados em atuar com a artes, seja por intermédio dos conselhos profissionais ou de outras instituições comprometidas com as demandas sociais, que será possível alcançar uma implantação efetiva e democrática da artes, enquanto política pública de Estado. Meus cumprimentos a todos e também agradecimentos aos responsáveis pela realização do evento Enamparque 2020. Eu sou a professora Cíntia Santos, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também coordenadora do Laboratório de Estudos Urbanos. O trabalho que eu venho apresentar aqui é este artigo, intitulado de Perfil Socioambiental no Parcelamento Jardim Sayonara em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para assistência técnica em habitação de interesse social. Este artigo é resultado da pesquisa e extensão da universidade e envolve a construção de um projeto que oferecesse suporte técnico e metodológico ao Programa de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. O parcelamento Jardim Sayonara, ele está localizado na região do Imbiro Sul, oeste da cidade, próximo ao aeroporto. Objetivos, geral, caracterizar e qualificar o perfil socioambiental dos moradores deste parcelamento através das suas condições de moradia. Específicos, desenvolver essa metodologia inédita para possibilitar o emprego do ATIS. Estabelecer o diálogo entre os vários agentes públicos, sociedades, acadêmicos, entidades de classe. E também aquele de criar uma linha de pesquisa social que pudesse ser aplicada no laboratório. Resultados. Primeiro, que foi a construção dessa metodologia pioneira para a aplicação do ATIS aqui em Campo Grande. Dois, a contribuição para a discussão do problema de interesse social da habitação. Três, apresentações em eventos de extensão aqui em Campo Grande, eventos científicos. Integra 2018, 2019. E aí nós obtivemos duas premiações através desse projeto de extensão na área de ciências sociais aplicadas. E agora, a produção desse artigo apresentado no Enamparque 2020. Algumas imagens dos eventos. Metodologia. Dois foram os objetivos metodológicos. O primeiro, que o processo de pesquisa fosse participativo, envolvendo todos os agentes, inclusive o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul. Segundo, a utilização de métodos e conceitos aplicados pelo IBGE. A abordagem. Utilizamos de metodologias integrativas e da tipologia intraurbana IBGE 2017. Foi importante a delimitação da unidade de análise, que são muitas moradias, que seria a amostra. Não a questão quantitativa, numérica, mas sobretudo a representatividade dos elementos, campo e análises. Revisão da literatura, destaco aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Maricato e a Fundação João Pinheiro. Perfil da comunidade. Nós temos aqui algumas imagens, todo esse processo de mobilização da comunidade, que foi realizado na Associação dos Moradores, e que nós tínhamos esse objetivo de conscientização desses moradores e criar oportunidade para que eles pudessem aderir ao projeto, de forma voluntária. A fase 2 envolveu o levantamento arquitetônico, a equipe foi a campo fazer o levantamento das moradias e de identificar essas patologias construtivas. E nessas imagens, nós verificamos a gravidade do problema, classificação do estado construtivo, em que 69% das moradias levantadas estavam em situação grave e gravíssima. Quais são os impactos? Nas várias dimensões. Na dimensão social, essa pesquisa acaba sendo capitalizadora de um processo que almeja a transformação da realidade habitacional dessa comunidade. Econômico, porque foi pouco expressivo o aporte de recursos ali investidos e com uma repercussão que pode ser importante. O aporte educacional é oferecer a oportunidade aos estudantes, não só de arquitetura, mas de geografia e de outros cursos, de ter uma atuação na área de habitação de interesse social. Inovador e experimental, porque nós tivemos que produzir, de construir essa metodologia. Gerador, porque gerou uma série de demandas para trabalhos internos de outros laboratórios. E facilitador e propiciador, porque os desenhos do levantamento arquitetônico e a identificação das patologias auxiliam a obtenção de recursos para as melhorias habitacionais. Considerações finais. Essa pesquisa, além de ter gerado embasamento teórico e metodológico para as discussões dos vários problemas vivenciados por essas comunidades, qualificou as condições socioambientais do parcelamento. Estudos nessa direção contribuem para o avanço das políticas habitacionais e, ao mesmo tempo, colocam o estado de Mato Grosso do Sul dentro da discussão nacional. Referências? Muito obrigada. Olá, meu nome é Fernanda Parreira, sou mestrada no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Berlândia. Eu vou falar sobre o trabalho da nominada de resiliência na educação social, avaliação dos empatos relacionados à sua inflexibilidade. Esse artigo foi produzido por mim, pela minha orientadora e professora Simone Barbosa Vila, e apresento um dos instrumentos produzidos na pesquisa mestrada. O objetivo do artigo foi apresentar a fundamentação teórica referente à resiliência nas adaptações de interesse social, sob a ótica da flexibilidade. Também apresenta um dos dois instrumentos de avaliação pós-ocupação produzidos pela pesquisa de mestrado. Esse instrumento avalia o impacto nas adaptações de interesse social e traz os resultados da aplicação à instituição de casa na cidade de Berlândia. A pesquisa de mestrado se insere também em uma pesquisa maior denominada de Berholm, produzida dentro do Grupo Mora, grupo de pesquisa em educação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Berlândia. Apresentando um pouco do contexto teórico, o programa Minha Casa Minha Vida possibilitou a produção de adaptação social no Brasil desde 2009. Contudo, as críticas têm demonstrado uma baixa qualidade das adaptações em três juntamente com o cenário vulnerável. A pesquisa entende que, nesse cenário, se torna importante a resiliência do ambiente construído, visto que a resiliência é a capacidade do ambiente construído de se adaptar e se transformar para lidar positivamente com os empates em construção ao longo do tempo. É entendido que a flexibilidade é um dos atributos facilitadores de conferir resiliência ao ambiente construído, por permitir que o usuário transforme sua moradia conforme suas necessidades e expectativas. A moradia, após o uso, começa a se transformar com a segurar diante dos empates e das necessidades dos usuários. Com isso, entende-se que quanto maior a flexibilidade na adaptação, maior será a resiliência do ambiente construído e, com isso, melhor será a resposta aos impactos. A avaliação de impacto é o primeiro instrumento produzido na pesquisa. Entende-se que o impacto deriva de uma grande causa. As grandes causas levam a ameaças que incidem sobre o urbano e ocasionam efeitos negativos sobre o ambiente construído. As ameaças podem ser repentinas, sendo denominadas choque agudo, ou lentas, que vão enfraquecendo gradualmente o ambiente denominado de estresse crônico. A avaliação de impacto consiste em um questionário aplicado com os moradores que foi estruturado conforme o esquema da imagem. A grande causa relacionada à flexibilidade é o próprio modelo do programa Minha Casa Minha Vida. Foram aplicados 162 questionários ao todo e segue a estrutura da imagem, onde era identificado se houve ameaça e era questionado ao morador se o efeito negativo incomodava o morador. Era entendido que se incomodava o morador, o morador tinha que classificar se era muito ou pouco. Se aquele efeito negativo não incomodava ou não tinha um problema, era selecionado ou não se aplica. Foram avaliados dois conjuntos de habitação de interesse social em Berlândia, um no setor oeste, denominado de conjunto córrego do óleo, formado por prédio de apertamento, e outro no setor sul da cidade, denominado de residencial sucesso Brasil, constituído de casas. Quanto aos principais resultados obtidos, tem-se que a ameaça referente às dimensões reduzidas da unidade habitacional foram sentidos por aproximadamente 98% dos moradores nos dois conjuntos. Quanto aos efeitos negativos dessa ameaça, houve uma discrepância entre as respostas das casas para os apertamentos, sendo justificado por fato de os apertamentos já terem essa redução diária ao longo dos anos, e isso é esperado pelo morador. Contudo, existem dois cômodos cujo incômodo está presente e próximo nos dois empreendimentos, sendo a cozinha e a área de serviço. Nas casas, os cômodos que mais sofrem intervenções são a área de serviço e a cozinha, adotando uma varanda coberta que atende aos dois juntos. Percebe-se que em relação à dimensão dos espaços, existe uma maior insatisfação no conjunto de casas, mas quanto ao uso das áreas para atividades cotidianas, a insatisfação é maior no conjunto de apertamentos. Essa insatisfação maior quanto ao uso das áreas é justificada pelo fato do apertamento não permitir uma ampliação e não ter uma área externa que possa compreender outros usos diferentes da casa. Antes de ressaltar que a dificuldade de encaixar os móveis na unidade habitacional anterior para a atual incomodou aproximadamente 50% dos moradores nos conjuntos, sendo mais impactante nos apartamentos. A dificuldade de encaixar os móveis desejados nos cômodos, como sala, quarto e cozinha, incomodou em torno de 40%. Nos conjuntos, nos apartamentos, o cômodo mais sentido foi a cozinha e nas casas são os quartos. Foi averiguada a dificuldade de trocar os móveis de lugar, sendo incômodo para 70% das casas e aproximadamente 61% dos apartamentos. Outra ameaça importante ressaltar é o baixo padrão construtivo, problema é este notificado por várias pesquisas e uma das críticas ao programa Minha Casa Minha Vida. A vantagem da tipologia casa sobre apartamento é a possibilidade de ampliação e adequação, cerca de 100% é mostrado sentir a ameaça do baixo padrão construtivo nos empreendimentos. À medida que os problemas nas maradias surgem, os usuários acabam tendo que realizar reformas constantes para se solucionar, sendo que nas casas 69% tiveram reforma constante e 67% o problema nas paredes, como trincas e rachaduras. Já nos apartamentos, o cômodo de ter que realizar reformas foi sentido por 45% e 54% dos moradores tiveram incômodo quanto aos problemas nas paredes. No artigo são apresentados os demais dados obtidos quanto à avaliação do impacto. É importante ressaltar que os dados refletem a falta de flexibilidade das adaptações sociais, por isso é mais importante orientar os moradores de forma a solucionar os problemas vivenciais e permitir a adaptabilidade, a ampliabilidade e a multifuncionalidade do ambiente. Muito obrigada. Oi, meu nome é Ludmilla. Eu vou apresentar sobre o Morada de Luz, assistência técnica em habitação de interesse social com meio de extensão universitária, um artigo produzido por mim e pelas alunas Manuela e em marcelo. Bom, no contexto federal nós temos a lei 11.888 de 2008 que trouxe aí, assegurou a família de baixa renda essa técnica pública e gratuita, não só para o projeto, mas também para a construção. Esses serviços podem ser prestados, entre outros, por profissionais em programas de residência acadêmica ou em programas de extensão universitária, como prevê a própria lei, a partir de parcerias e da viabilização de recursos de orçamentos públicos ou outras formas de arrecadação. O Morada de Luz, ele é um projeto de extensão do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, voltado então para a TIS, assistência técnica em habitação de interesse social, e que vai trabalhar com o desenvolvimento de projetos de assistência técnica para arquitetura e urbanismo para famílias de até três salários mínimos. Atuamos em parceria com a CODAB, a Companhia de Arquitação, e o coletivo PANAM. A CODAB viabilizando as obras e o PANAM com o atendimento social e os levantamentos arquitetônicos que estão sendo desenvolvidos neste momento apenas pelo coletivo e em outras situações em parceria entre o Morada de Luz e o coletivo. O Morada de Luz começou então a sua atuação em 2018, a partir de algumas experiências de professores e alunos nas jornadas de assistência técnica que acontecem em Brasília, e a partir de então foram realizadas ações junto à CODAB de atendimento a comunidades no Sol Nascente. foi estabelecido um acordo de cooperação logo em seguida e apresentação de trabalhos que trouxeram uma visibilidade para o projeto e apresentação em diversos momentos mesmo em Brasília. Os trabalhos têm acontecido com o desenvolvimento de projetos não só de reformas para melhorizar personagens, mas também de novas educações, no caso de famílias que receberam lotes no programa Lote Legal da Codada do GDF e que não tiveram condição de desenvolver o projeto e muito menos a construção da casa. O Morada de Luz então tem vivenciado na prática a importância da assistência técnica no ensino universitário para articular e viabilizar a interdisciplinaridade, já que se trabalha com diversas áreas do conhecimento, a pesquisa integrando com projetos de iniciação científica, com publicações como nós temos agora, a própria extensão com outros cursos envolvendo, além da arquitetura, também os cursos de engenharia civil, de psicologia e direito, trabalhando conjuntamente com professores e alunos e o ensino quando são realizadas articulações a cada semestre em disciplina de projetos de habitação vinculados ao Morada de Luz. Hoje, no contexto da pandemia, a atividade tem acontecido toda virtual, mas em momentos de atividade presencial nós temos atendimento nos postos da CODAB e nas comunidades, além do desenvolvimento de projetos nos campos de Taguatinga e da Zanorte. Temos diversos meios de comunicação que tem, hoje, nos permitido dar continuidade às nossas ações e articulado com os nossos parceiros. A experiência do Morada de Luz tem permitido aos alunos viverem de maneira bastante prática a integração entre o conhecimento técnico e o popular e permitindo aos alunos contribuírem para a criação de uma cidade muito mais humana, que permita entender as particularidades de cada indivíduo e de cada família, para que eles possam projetar e atuar considerando as características e as necessidades específicas de cada projeto e, com isso, construir um contexto urbano muito mais digno e mais inclusivo. Obrigada! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Gomes. Eu sou Matheus Guimarães. Nós vamos apresentar o artigo de nossa autoria, intitulado Morar na Periferia, Etnografia da Casa e da Cidade e Municípios da Área Metropolitana de Brasília. Somos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Os objetivos desse trabalho foi analisar as formas de uso e apropriação da cidade a partir das diferentes formas de acesso à habitação, tendo os casos empíricos três municípios da área metropolitana de Brasília, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental. E, para isso, a gente lançou mão da pesquisa etnográfica, combinando a aplicação de 219 entrevistas semi-estruturadas, isto é, com questões abertas e fechadas, nestes três municípios, complementado com observação de campo. Então, as entrevistas, elas tiveram dois propósitos-chaves. Um deles foi investigar o perfil socioeconômico das famílias e o outro foi, com as questões abertas, identificar as narrativas orais que vinculam a população em relação às tipologias habitacionais e à cidade. E, num outro aspecto, as observações em campo, possibilitaram a gente fazer, a partir dos registros fotográficos e das observações, uma série de considerações acerca dos modos de vida, os laços comunitários, as cenas de ruas, as formas das casas, os códigos tácitos urbanos, mediados pelas diversas tipologias habitacionais que a gente identificou nessas cidades, buscando um pouco do nosso referencial teórico, que no trabalho tem um pouco o título de Acesso à Casa como Acesso à Cidade, a gente percebeu que, dentro dos estudos urbanos, são muito fartos essa noção de produção social do espaço pelos diversos atores que conformam o espaço. E, no campo da sociologia ou mesmo da antropologia urbana, são muito comuns os estudos da categoria analítica da casa como dentro da formação da identidade nacional ou dentro do cenário de espoliação urbana. Entretanto, ainda são escassos os trabalhos que buscam aproximar, a partir da pesquisa etnográfica, as tipologias habitacionais existentes com os modos de uso, apropriação e formação de identidades sociais. Então, foi nesse espectro que o nosso trabalho entrou. E aí, pegando as reflexões da mata, entendendo que, enquanto a casa é o domínio dos parentes, a rua é o domínio dos estranhos. E, entre esses dois planos, há o espaço de transição dos chegados, como espaço de sociabilidade social. E a gente também entendeu um pouco como um elemento paralelo, um campo teórico paralelo, esse processo de auto-organização da casa com o processo de auto-organização da cidade. E, nesse caso também, como que a habitação acaba por forjar o espaço urbano e metropolitano. A demanda por habitação é estruturante do espaço. E, particularmente, no nosso caso do Distrito Federal, da metrópole brasiliense, ela acaba por forjar esse espaço metropolitano a partir da demanda de habitação. Por quem não consegue habitação no Distrito Federal, vai encontrar na periferia goiana essas soluções para habitação. A gente pôde perceber vários ciclos, várias rodadas de urbanização, num ciclo fordista. As tipologias mais comuns que a gente identificou foi o lote a prestações seguidos da autoconstrução das moradias, parcelamento de casas padronizadas para cooperativas adaptacionais ou conjuntos multifamiliares do BNH. Já numa rodada de urbanização bastante pungente atual, que a gente chamou como ciclo neoliberal, a gente tem percebido um crescimento colossal de tipologias vinculadas ao capital monopolista via programa Minha Casa Minha Vida. E aí as tipologias mais comuns que a gente encontrou são de casas padronizadas, se valendo de parcelamentos já existentes, casas em condomínios ou então conjuntos multifamiliares, todos eles com tipologias bastante muradas e contíguas. então a gente partiu daquele pressuposto, que a autoconstrução da casa acaba por vojar um outro processo de autoconstrução ou auto-organização da cidade, na medida em que o acesso à casa acaba por demandar uma série de outras atividades que são complementares à habitação, serviços, emprego, equipamentos. e a ideia, partindo ainda desse estudo da cidade enquanto organismo vivo, auto-organizado, a gente conseguiu perceber que na medida em que a cidade se consolida, a diversificação funcional começa a acontecer e uma diversificação hierárquica dos centros também começa a acontecer. Aí, em relação aos resultados, a gente organizou em três categorias, os dois primeiros relativos às entrevistas semi-estruturadas e o último com as compilações das observações de campo. Então, em relação aos dados de entrevista, no primeiro paradigma que são os dados socioeconômicos, a gente pôde perceber uma baixa renda do trabalho, vínculos informais de trabalho. Então, a população que ganha até um salário mínimo é 48% em Águas Lindas, 44% em Cidade Ocidental, 35% em Valparaíso de Goiás. E a maioria da população adquiriu a casa própria, direto das construtoras, ou seja, essa é a última tipologia do ciclo neoliberal, que respondeu por 46% dos entrevistados de Águas Lindas, 47% dos entrevistados de Cidade Ocidental e 52% dos entrevistados de Valparaíso. Dentre as narrativas que a gente colheu, foi muito comum essa vinda à Brasília como uma esperança. Pessoas vindas dos mais diversos cantos do Brasil, sobretudo com raízes nordestinas, goianas ou mineiras, e a cidade como capital da esperança, mas elas não conseguem fixar no Distrito Federal e vão ter, por mais que elas consigam emprego, elas vão ter o local de moradia na periferia goiana ou então a população que saiu do Distrito Federal, para ter acesso à casa própria na periferia goiana, saindo da condição de aluguel ou de coaptação familiar no Distrito Federal, ou então buscando uma renda familiar mais compatível à sua condição. Então, a gente percebe que, embora essa população resida na periferia goiana da metrópole brasiliense, elas trabalham no Distrito Federal. Então, de tal modo que caracteriza essas cidades como cidades dormitórios e a gente percebeu que o problema da mobilidade é um problema crônico. E você quer falar, Matheus, dos seus pontos antes? É. É porque é bastante interessante essa questão, porque quando a gente começou a aplicar todas as entrevistas, a gente realmente não estava conseguindo ter bastante avanço com elas, a gente estava tendo até uma certa dificuldade com outras pessoas, mas quando bateu por um período das seis horas, que é geralmente esse horário de pico de quando as pessoas estão voltando do trabalho, a cidade se encheu. Foi incrível que muitas pessoas começaram a aparecer, mas só que de uma forma meio que desconfiada, não estavam seguros de estar ali. É como se estivessem chegando e indo direto para suas casas, onde elas encontrariam segurança e se abrigariam. Exato. Até que a gente tentou ir muito com essa pesquisa para eles numa esperança de encontrar o que eles estavam sentindo naquela hora, mas o que eles estavam sentindo com a cidade no geral. Então, a gente aproveitou muito esse momento e tirou bastante proveito disso para tirar todas essas conclusões que estamos tirando aqui, das dificuldades com a questão da moradia, das dificuldades de se identificar com onde moram. Então, assim, é muito característico esse movimento pendular nessas regiões e como elas são o agravante de que a periferia em si necessita dessa criação dessa identidade deles, necessita de uma atenção maior do que só a moradia. Exato. Então, a gente viu que a maioria das falas, elas mostravam esse impacto crônico da mobilidade. Então, era comum às quatro horas da manhã já ter engarrafamento nessas cidades e como elas são contíguas, o engarrafamento de uma acumulava com o engarrafamento da outra com o destino ao centro metropolitano, ou seja, o plano piloto em Brasília. E é espoliante, sobretudo, para a mulher. Então, foi muito comum falar de mulheres que precisam ir sozinhas para pontos ou muito cedo da madrugada ou já que aquelas que trabalham até o terceiro turno voltarem para casa de noite e não ter condições seguras de chegar em casa a partir do ponto que elas descem. Foram narrativas fortes nesse sentido. A gente entendeu, assim, esse paradigma de ter habitação, mas não ter cidade, que é muito mais comum nessas tipologias novas dos conjuntos contíguos do Minha Casa Minha Vida. Então, foi percebido nas falas a incompletude da infraestrutura básica e essa dependência de acessar elementos do direito à cidade negados nesses territórios no Distrito Federal, equipamentos de saúde, educação, cultura, lazer. Mas o que a gente pode perceber é que por mais que a população tenha um desejo de morar em Brasília ou acessar áreas mais nobres, elas têm orgulho da casa. Por mais que elas reconheçam as fragilidades da casa, ficou muito flagrante esse orgulho da casa com um local onde elas podem adaptar o seu gosto, ao seu jeito, fazer aos poucos. e, assim, essa foi uma fala bastante comum. E a casa que foi adaptada, e eu já passo para as observações em loco, de acordo com as várias necessidades da família. Eu acho que entender a casa como um processo foi uma conclusão importante desse trabalho, que a casa vai acompanhando ali, por mais que ela seja uma casa padronizada, ela chega um momento que ela acompanha as necessidades daquele grupo familiar. E aí, de repente, a frente da casa ou fundo vira um puxadinho para colocar o filho, para colocar a barbearia, o cabeleireiro, um boteco, porque a casa não é mais só o lugar onde a pessoa mora, é o lugar também onde ela tem o sustento. Muitas adaptações da casa pelo paradigma da segurança, da vigilância. Então, as casas são moradas até o último, ao último grau e com todos os aparatos de segurança. Ou então, as cores, as pinturas, o paisagismo, a fachada, sempre adaptadas às necessidades da família. A gente percebeu algumas tentativas de apropriação do espaço social da rua por crianças, por mais que as cidades sejam marcadas quase que naquela fala do Matheus por uma espécie de cidade fantasma que acomete o espaço público ali nos períodos mais do meio da tarde, enfim. A gente percebe que essa vida de rua, ainda muito pontual, ela é dada pelas crianças. E foi interessante observar essa influência direta, esses códigos tácitos vindos de influências diretas, porque são pessoas vindas com raízes as mais distintas possíveis. Então, algumas raízes goianas, do interior de Goiás, misturada com raízes nordestinas, misturada com raízes mineiras, isso visto nos letreiros, nos modos de vestir, nas comidas, enfim. A gente conseguiu perceber isso. Também foi muito assustador ver a presença das igrejas, das mais diversas religiões, que chocavam quer pela escala muito diminuta, às vezes num cômodo de casa, até pela escala colossal, impensável para um território popular como esse. E das tipologias novas, é chocante a contiguidade e esse paradigma de habitação sem cidade acaba reproduzindo aquilo que o Matheus chamou de um depósito de gente. E foi muito comum ver duas cercas de acesso às casas. a gente percebeu também que, à medida que a gente vai afastando, as tipologias vão ficando cada vez mais precárias nas bordas da cidade e com uma devastação muito rápida do Cerrado Nativo, ele sendo consumido por processo de expansão urbana, metropolitana, assim como a gente percebeu uma série de casas de cômodos, cortiços, encrustados em vários pontos do tecido urbano desses três municípios, muitos deles com condições de habitabilidade mínimas e com preços praticados de aluguel bastante baratos. Ou seja, a última ação seria uma forma mais precária de acesso à habitação na periferia da periferia. Aqui, então, as fotos, com as tipologias do Minha Casa Minha Vida mostrando os condomínios contíguos, essa atuação do capital monopolista que vende lote a prestação e que encontram no Distrito Federal, ou melhor dizendo, na periferia goiana, uma condição ótima para operar, municípios bastante permissivos para aprovação desses empreendimentos, o sonho da casa própria, terrenos mais baratos do que aqueles praticados no Distrito Federal e o paradigma da segurança. Então, essa fórmula garantiu às construtoras uma grande saída para essas tipologias feitas ali pagas à prestação, a partir da ideia do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui, as cercas, essa coisa que a gente percebeu das duas grades, a grade de acesso ao empreendimento e a grade de acesso à casa. Aqui, as tipologias, como que elas vão sendo alteradas ao longo do tempo. Então, eram casas que eram, no primeiro momento, uniformes, mas que, depois, cada uma começa a adquirir a sua própria característica. E, também, foi perceptível, assim, como eu falei, né, assim, uma série de pontos comerciais que acabam acontecendo na própria casa. Essa tentativa de apropriação do espaço social da rua. Aqui, as kitnets ou as casas de cômodos, a gente viu coisas muito pequenininhas e com vários cômodos, assim, isso encrustado em vários pontos dos tecidos urbanos. Essa rápida fragmentação e consumo mesmo do cerrado nativo para sustentar esse processo precário de expansão urbana. E aí, por fim, as conclusões do trabalho, elas apontam que morar vai muito além do simples acesso à habitação. Então, é importante não só ter habitação, mas tudo aquilo que complementa o sentido de morar na cidade. A gente concluiu, também, que a casa é um processo que atende ao sonho das famílias e às necessidades da família. E, por fim, entendendo a casa como cidade, a estruturação da casa como estruturação da cidade, é preciso romper com essa lógica da dependência pendular do centro. Então, a efetiva estruturação da periferia é o único meio para garantir uma metrópole mais coesa e polinucleada, rompendo com essa dependência das áreas centrais. Por fim, então, a gente tem as referências bibliográficas do trabalho. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição pelos e-mails para qualquer outra manifestação. Muito obrigada. Oi, meu nome é Ludmila. Eu vou apresentar sobre a capacitação e assistência técnica em habitação de interesse social no Distrito Federal. Um artigo produzido por mim, Ludmila Correia, Sandra Marinho e Letícia Miguel Teixeira. Bom, o panorama da assistência técnica em habitação e interesse social no Brasil, ele remete aí à década de 60, quando, por exemplo, foi criado o INOCOP com editais públicos para projetos de conjuntos habitacionais no qual diversos arquitetos que depois militaram pela causa da assistência técnica participaram. Bom, em 1976 nós tivemos o primeiro programa de assistência técnica e em 1995 o primeiro projeto de lei local de assistência técnica em Porto Alegre e pela atuação do Clóvis Angel Fritz, um arquiteto bastante importante para a gente aí na causa da assistência técnica. Do ponto de vista político e legislativo, nós tivemos em 1987 o Fórum Nacional pela Reforma Urbana que combinou nos artigos 181 e 182 da Constituição Federal, tratando da política urbana, e em 2001 nós tivemos então o Estatuto da Cidade que traz a previsão de institutos jurídicos e políticos para assistência técnica e jurídica gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos. Em 2002 nós tivemos a proposição de uma lei federal que só foi publicada em 2008 com a Lei 11.888 e do ponto de vista político nós tivemos a política nacional de habitação e o Conselho das Cidades com grupos de trabalho exclusivos para assessoria técnica. Tivemos a Lei Federal 11.124 que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o fundo também ligado a ele. E isso tudo fomentou aí que em 2012 nós passássemos a ter a Atis como atividade obrigatória dos CAOS, né, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo nas unidades federativas e com destinação de um recurso exclusivamente para essas atividades. No DF nós tivemos a implementação da Atis como serviço público em 2015. Em 2017 foi promovida a primeira jornada de assistência técnica em Habitação de Interesse Social. Proposta, né, pelo IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, IABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura. E o envolvimento aí de oito instituições de ensino e foco naquele momento em estudantes e especificamente de arquitetura. em 2018 nós tivemos aí a criação de uma comissão de assistência técnica no CAU-DF. Neste mesmo ano, a segunda de Atis já trouxe o envolvimento de profissionais, além dos estudantes, de arquitetura e também de engenharia e técnico de edificações. Tivemos onze instituições de ensino envolvidas, mais entidades de classe, coletivos e movimentos sociais. Naquele momento eram onze postos de assistência técnica em funcionamento no DF. Esses postos foram criados lá em 2015 com a implementação da Atis aqui no DF e ficou no serviço público e gratuito pela Companhia de Habitação Acordata. Já em 2019, com a mudança de governo, esses postos foram reduzidos para apenas três, atendendo todo o DF. A terceira Atis, por outro lado, já passou a trabalhar com doze instituições de ensino que tinham o curso de arquitetura, mas também outros cursos, trazendo engenharia, técnico de edificações e serviço social, além de áreas afins. E também o IFB envolvido. Além das entidades de classe, de arquitetura, urbanismo e serviço social, nós tivemos mais uma vez coletivos e movimentos sociais. Em 2020, com a pandemia, não foi possível realizar as atividades presenciais, então foi realizada uma capacitação na modalidade à distância, com duas colunas sendo oferecidas. Aqui nós temos algumas imagens de 2018 e 2019. Aqui as oficinas de melhorias habitacionais e de ações urbanas comunitárias. Inicialmente, o primeiro ano, foram só oficinas de melhorias habitacionais. Já a partir de 2018, nós temos tido atividades de, desculpa, de 2019, atividades de ações urbanas comunitárias, que foi um ganho, né, no sentido de permitir a experiência desses profissionais e a capacitação desses profissionais estudantes, tanto em espaços de habitação quanto em espaços urbanos. A ampliação dessa atuação também foi muito importante. E do período, que ao invés de ser apenas alguns dias, desde 2018 nós temos trabalhado com profissionais previamente capacitados. inicialmente com alguns dias, posteriormente com um mês e atualmente com alguns meses antes da previsão do evento e desenvolvimento de atividades posteriores. Bom, essa experiência toda tem mostrado que, tanto a JATIS quanto a capacitação oferecida à distância, permitem, né, o crescimento das ações de extensão universitária voltadas à ATIS. Nós temos uma vivência aí real, né, que integra ensino, pesquisa e extensão, e que permite uma visão mais holística dessa prática profissional, envolvendo engenharia, psicologia, serviço social, direito, entre outros. A capacitação em ATINS, ela foi um grande desafio, mas que foi concluído aí com bastante êxito e com uma participação não só no DF, mas em todo o Brasil, e com atividades que envolviam tanto os eixos de ações urbanas quanto de melhorias habitacionais. Bom, com isso, nós vemos hoje no DF crescerem as iniciativas voltadas para assistência técnica, para além das iniciativas de extensão universitária que já existiam como casos e periféricos na UNB, nós temos, por exemplo, ATOS, também na UNB, que é específica na atuação em assistência técnica, então Morada de Luz, no NICUB, e para além da extensão universitária, nós temos profissionais estudantes que fizeram ou fazem parte da rede de ATIS que se consolidou ao longo dos anos, constituindo coletivos e negócios sociais. isso tem mostrado o atendimento a um grande objetivo de preparação de profissionais e estudantes, né, que vão trabalhar com populações em situação de vulnerabilidade social, entendendo todas as suas, ou grande parte aí das suas particularidades e dos desafios que podem ser encontrados. Obrigada. Olá a todos e a todas, eu sou Caroline Gomes Gonçalves, Mestra em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Maringá, e hoje apresento esse trabalho em coautoria com a minha orientadora, professora Beatriz Flores Silva, intitulado Entre o Planejado Efetivo, Avaliação da Implantação do Plano Local de Habitação de Interesse Social, CLIS, na cidade de Sarandi, Paraná. Ele tem como objetivo traçar o comparativo entre o que foi proposto pelo PLIS e o que de fato foi efetivado na cidade nas mais recentes políticas de habitação nacionais. Antes de mais nada, contextualizando o PLIS, o PLIS, ele fez parte da Política Nacional de Habitação, que começou lá em 2002 com a eleição do governo Lula, e ele foi um instrumento de descentralização das políticas habitacionais brasileiras. Então, ele vinha como uma estratégia voltada aos planos locais, técnicos, para poder atender a todos os contextos individuais das cidades brasileiras, de modo específico diante da heterogeneidade de todas as nossas cidades no contexto nacional. Contextualizando também o nosso objeto de pesquisa, Sarandi é uma cidade de cerca de 100 mil habitantes no Norte do Paraná, que foi fundada em 1940 em uma rede de cidades do Norte do Paraná, da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, e desde sempre ela foi locus da concentração da menor faixa de renda dessa região metropolitana que acabou se formando. Então, desde sempre, Sarandi lidou com o ônus de um déficit habitacional muito grande, e diante disso um crescimento desregrado e irregular, não atendendo nem basicamente as leis como a 6766 de 79 em sua urbanização, por exemplo. Sarandi fica ali no Norte do Paraná, conforme aqui no mapa, na área metropolitana de Maringá, completamente conurbada ao polo. Bom, Sarandi, diante do PIS, diante do seu grande déficit habitacional, ela teve uma produção irregular e descontínua, como dito, e diante disso ainda teve iniciativas pontuais de um órgão estadual, chamado COAPAR, que é a Cooperativa de Habitação Paranaense, que gerou ao longo dos anos ali bairros completamente longícuos, desarticulados com os instrumentos necessários para o dia a dia, da centralidade dos mecanismos necessários, habitações, além de tudo, de tamanho mínimo, 27 metros quadrados em média, e não dando conta, apesar dessas iniciativas de todo o déficit que tinha, ainda gerou ocupações irregulares ao longo desse período. Então, em 2005, quando é lançada a lei que regulou PIS, e até 2008, enquanto o Observatório das Metrópoles desenvolvia esse plano técnico, foram feitos diversos levantamentos de modo a exibir para a cidade o que ela realmente era, porque até então ela é gerida por um plano diretor completamente genérico, que não levava muito a sério o que estava acontecendo ali naquela cidade. Dentre esses levantamentos, os mais impactantes são as localizações dos conjuntos habitacionais, os vazios urbanos e áreas prioritárias de expansão definidos por esse PIS, e as habitações precárias em situação de risco. Aqui a gente consegue ver a distribuição de bordo desses conjuntos, então, a elaboração do PIS ali, definições aproveitando os vazios urbanos e as áreas mais próximas às centralidades e aos equipamentos urbanos. Porém, a gente vê que o que foi efetivo a partir de 2009, quando Minha Casa Minha Vida vem contrariando completamente todas as estratégias da PNH, foi totalmente o oposto também na cidade. Basicamente, Sarandi, o poder público no período, desconsiderou que vinha sido elaborado no PIS e construiu cerca de 800 unidades em bairros completamente afastados da mancha urbana, o Conjunto Residencial Mauá e o Conjunto Residencial José Riche. Aqui, por essa imagem, a gente vê que eles ficam completamente afastados dos equipamentos mais próximos vinculados à saúde, educação e meios básicos de sobrevivência, como supermercados. E, no caso do José Riche, ele foi para além do perímetro urbano, em uma área completamente contrária às propostas do PIS. Aqui a gente também vê nas imagens como esses bairros foram colocados completamente longíquos e ignorando todos os estudos do PIS elaborados. Nos permite concluir que, também na cidade de Sarandi, houve um afastamento entre o PIS e o que foi efetivado pelo programa Minha Casa Minha Vida, assim como em todo o Brasil. Aumentou a produção espacial socialmente espraiada e descontínua que já tinha nessa cidade. Foram criadas mais infraestruturas pontuais nessa cidade, além de ter permanecido com os interesses individuais e lucrativos com os quais o PIS pretendia alucar. Bom, nesse modo, apresento aqui as referências e, em muito pouco tempo, agradeço a atenção de todos e espero ter um bom debate. Muito obrigada. 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 Obrigada.